Aqui tá o boletim, tem assinatura, mano, tá ligado? Eu fiz correria, já fiz um monte de fita, já envolvi um monte de gente que... tá ligado? Olha o canal Ogome, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like. Será que tem hoje o Rei dos Coins? E também, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, seu mito, no vídeo de hoje o coreano e sua mulher que tinha sido assaltada em live falou sobre esse momento e disse que não foi pro hype, então veja aí. No dia de ontem eu estava em live, correto? E aconteceu de um cara subir, na verdade foram três ao total, tá? De um cara subiu pela varanda da minha casa, pela entrada aqui, mano, pela frente. O bagulho já tô indignado, o cara veio pela frente, tá ligado? Ele veio pela frente, a Saini estava na cozinha fazendo comida e... E ele me rendeu. Você consegue falar? Tá, tá. Fala aí, vai falando. E ele me rendeu, eu tava de costas, na pia, eu tava terminando de fazer um escondidinho que eu tava fazendo aqui pra gente, eu tava até gravando pra vocês pra postar no History. E ele me rendeu, eu tava de costas, ele me futucou, ele chegou e me futucou assim no braço, não chegou apavorando, não. Só me mostrou que tava armado e falou pra eu ficar quieta. Nisso, ele ficou em torno de uns quatro minutos ali comigo, até os outros dois conseguirem pular a varanda, que era um pouco mais alto que ele, moreno, e um outro bem baixinho, né? E todos os três estavam armados. Ele ficou quanto tempo com vocês? Comigo ele ficou em torno de uns cinco minutos, assim. Acontece que o mesmo cara que abordou ela... É o que aparece na live. É o mesmo que me abordou. Tipo assim, o cara, mano, veio totalmente calmo. Eu não sei se vocês viram, mas eu acho que vocês devem ter visto o print, o vídeo. Eu achei que era o Alice, cara. Cheguei, aparece aí. Olha, cara, é mó marginal, não tem cara de marginal. O cara é branco. Eu achei que era o Alice, porque ele tava vindo pra minha casa. Só que ele mesmo falou, mas como que era eu se ele tava falando comigo na rádio na hora do jogo? Então, tipo, não faz nem sentido. Dá pra ouvir a voz dele no jogo na hora do vídeo. Então, tipo, na hora que o cara chegou, eu até dei uma risadinha porque eu achei que era o Alice, tá ligado? Eu achei que era o meu parceiro. Aí eu olhei assim, ah, brincadeira, cara. E na hora que eu vi que o cara veio pra... já veio pra minhas costas. Aí eu falei, vixe, foi na hora que eu levantei, né, que vocês viram tudo. Na hora que eu levantei, fiz assim, o cara agachou, desligou todos os fios que tá aqui embaixo. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem tá falando que ele pausou a live... Ele não pausou a live, fez nada. Ele pegou... é que minha... aqui é bagunça mesmo, meu estúdio. Mas, ó, fica afiação aqui, ó, pode ver. Às vezes até acontece de desligar a live porque eu... Porque eu encostei no fio. Acontece muito isso aí, tá ligado? E o que que acontece, galera? Muita gente falou assim, ah, é que a reação do Júnior foi uma reação muito tranquila. Por quê? Como vocês já viram, o Júnior, ele tem umas arminhas de iSoft, hoje o Júnior fala. E os meninos, os amigos dele, já várias vezes entraram na live zoando ele, de capacete. Já fez essas pegadinhas comigo, tá ligado? Já fez essas pegadinhas com ele. Tanto que a primeira reação dele, ele olha pro cara e quando ele volta, ele ia rir. Vocês viram, já vai vir no bicho do Júnior. Falar uma risadinha, porque eu achei que era uma brincadeira, tá ligado? Exatamente. Só que quando ele viu que era real mesmo, que o cara... O cara que chegou abordando ele na live, ele tava portando uma 38zinha, pequenininha, daquelas de roletinha. Aí que ele se tocou do que tava acontecendo, que foi quando ele pediu os caras pra ele ficar comigo e eles não deixaram. Tá, resumindo as ideias, rapaziada. Os caras foram, o mano veio, me abordou, totalmente calmo o cara, veio, trocou ideia, pá. Foi na hora que eu levantei, ele pegou, desligou todos os meus fios aqui e começou a puxar. Começou a pegar meus ouros, pegou a minha corrente, minha dedeira, aquela dedeira que tinha um moranguinho, tá ligado? Pegou, pegou o meu hipoote que tava carregando, carregou tudo até ali. Levaram minha aliança. Pegou corrente, levou aliança, levou todos os bagulhos dela. Só não levou isso aqui porque isso aqui não é de ouro que ela conseguiu provar na hora ainda. E como que foi a cena? Ele pegou, pô, eu levantei, não. Primeira coisa que eu falei pra ele é o seguinte, mano, leva tudo, só não posso ir vir na minha mulher. Eu quero ver minha mulher, porque até então eu tava de fone. O cara chega armado. Se o cara chegou até mim, ele abordou ela antes, tá ligado? Porque ela tava na cozinha. Ou seja, eu não sei o que ele fez com ela antes. Antes dele chegar em mim, eu não sei o que ele fez. Se ele bateu nela, se ele amarrou ela, ou se ele simplesmente deixou ela em algum lugar. Não tinha como eu saber, tá ligado? Eu tava em live na hora, não tinha como eu imaginar, tá ligado? Então, tipo, o que aconteceu? Ele pegou todos os meus bagulhos, pegou meu celular que tava exatamente onde está esse, pegou meu celular que tava live aberta, começou a puxar minhas contas. Queria que eu abrisse a conta pra ele, queria que eu mostrasse, fizesse transferência pra ele, tá ligado? Eu falei, não tem como, não tem conta nenhuma, tá ligado? Realmente não tinha conta nenhuma. Ele pegou três cartões que ele mostrou na minha frente. E esses cartões aqui é de quem? Eram três, tá? Lembrando que eram três caras, os três armados com 38, beleza? Eram baixinho, fortinho, branquinho. E eu, mano, tipo, 95%, 99% de chance que é os caras daqui mesmo da minha cidade, tá ligado? A gente, eu procurei, onde eu entrei em vários matão, com vários caras, já dei um salve em todos os lugares que tinha que dar aqui, tá ligado? É certeza que é cara aqui da minha própria cidade que fez isso, tá ligado? É cara que já veio estudando o meu cotidiano. Por mais que eu poste as coisas que acontecem na minha vida, na vida da Shai, eu posto... Eles sabiam coisas muito íntimas daqueles caras. Eles sabiam muitas coisas que, tipo, só se o cara estivesse estudando realmente pra estar aqui, tá ligado? Até mesmo eles fizeram algumas perguntas meio idiotas, perguntam se eu tinha cofre. Falei, porra, não tem cofre, não tem cofre, não tem nada, tá ligado? Então, resumindo, o que os caras levaram aí, fora o... O ouro. Fora o ouro. Levaram o meu celular, levaram o celular da Shai, levaram um outro iPhone XS Max, que eu já mostrei pra vocês, que é um que tem um arranhão atrás, tá ligado? Levaram. O que mais? Tentaram levar a televisão, não conseguiu. Tentaram levar a televisão. Os caras, três caras, os caras tentam levar a minha televisão. O baixinho, o fortinho, arrancou a televisão. Arrancou, deixa eu levar. Será que vai sair a live se eu levar? Vai sair a live. Vai sair a live. Mas os caras tirou a televisão do lugar, colocou... E, tipo, eles ficaram brigando entre eles se ia levar ou não a televisão. Tá ligado? Aí, eles levaram a minha moto também. Ficaram toda hora perguntando da chave da minha moto. Oi, deixa eu só falar aqui. Ô, Fran, Fran, você que tem contato da minha mãe... Nossa, me dá vontade de chorar. Você que tem contato da minha mãe, do meu pai, da minha tia, fala com eles que eu tô bem. Que hoje eu vou fazer uma outra ação pra ver como tá o neném. Fala com eles que eu tô bem. Que foi só um susto. Desde o começo, assim que quando eu levantei aqui, quando eu levanto da cadeira que ele desligou a live, eu já comecei a falar da minha mulher. Não, eu quero achar. Cadê minha mulher? Minha mulher. Não, irmão, leva tudo, parceiro. Não vai fazer nada. Leva tudo. Mas eu quero minha mulher, tá ligado? Tipo, eu quero saber o que tá acontecendo com ela. Aí quando eu vi ela falando, não, pelo amor de Deus, eu já tava, tipo, como preocupado. Porque em questão de bem material, rapaziada, isso aí eu tô tranquilo, tá ligado? Por mais que tinha alguns bens dela e meu que são sentimentais, que são coisas que não tem valor pra nós, tá ligado? Mas o importante é ela e o bebê, tá ligado? É o que tava na minha mente até então. Que nem hoje, a gente conseguiu marcar uma... Como fala? Uma outra. A gente conseguiu marcar uma outra ação pra ela às sete horas, tá ligado? Então eu tô fazendo essa live, já tenho que correr lá pra outra ação pra ver se tá tudo bem com o bebê. Entendeu? E fora isso, a gente perdeu tudo, mano. Vocês acreditam que os três caras, os três caras, os caras fez eu descer com eles até lá embaixo, os caras fez eu descer com eles até lá embaixo, tem até... Ô, pega o boletim lá pra mim. Pega o boletim lá. Eu fiz o boletim e tudo. Os caras fez eu descer até lá embaixo, abriu o portão pros caras, saiu os três caras na minha moto, os três caras na minha moto, aí como que foi? Os caras saíram daqui da minha moto, da frente da minha casa e virou à direita. E aqui já tem uma lombadinha aqui. Os caras saíram a milhão, caiu com a minha moto, derrubou o meu notebook, traz o notebook aí também, viado. Os caras derrubou o notebook, traz o notebook, ele vai trazer. Os caras derrubou o meu notebook e saiu, tá ligado? E sumiram. Tipo, saíram e sumiram. Então, mano, resumidamente foi isso aí, tá ligado? Vocês viram que desde o começo, deu pra pegar um pouquinho ali a minha reação, eu fiquei calmo, tá ligado? Eu fiquei tranquilo mesmo, realmente, desde o começo eu fiquei calmo, eu nunca vi a preocupação era ela, tá ligado? Igual eu falei, quando o cara me abordou, não, não, é isso, é isso, pá, leva tudo, mas eu quero saber da minha mulher, tá ligado? Mano, quem é pai, ou quem tem esposa, ou quem tem mulher grávida, sabe como que é a fita, pode levar qualquer bem material aí, que isso aí a gente recupera, tá ligado? Pois aí, pega o notebook também, parça. E tipo assim, o bagulho que eu queria falar pra vocês, que eu fiquei, eu fiquei até suave, porque eu tô acostumado com a internet já, mas a Shai ficou muito brava, que tinha muita gente falando que era fake, que a gente tava fazendo isso pra chamar atenção, porque eu tinha sumido do hype. Rapaziada! Gente, falando que era o Nobru de zoeira aqui, o cara falou que era o Nobru, cara, que me dizia, olha essa ideia, o cara falou que era o Nobru, aí, ó, ó, meu notebook, quando eles caíram, ele derrubou, não sei se dá pra vir na live aí, ó, não sei se dá pra vir na live, mas eles derrubaram o meu notebook, tá ligado? Quando eles caíram com a moto, entendeu? Aí eles na pressa, não pegaram o notebook, ó, tá até quebrado aqui, olha, dá pra ver aqui, ó, a tia Ana, a tia esconde os bagulhos. Não, tá na minha bolsa preta, olha aí em cima da cama. Entendeu, rapaziada? Então, tipo assim, desde o começo eu fiquei tranquilo, eu realmente fiquei tranquilo, eu vi aqui até os caras, os caras que estavam armados, tremendo, os caras assim, ó, o cara tava com o meu celular assim, na mão, não abre a conta aí, abre a conta aí. Falei, não parceiro, não tem conta, não, e esses cartão aqui, os caras mostram os três cartões, falei, parceiro, não é meu, realmente esse cartão não era meu, o cartão da minha mãe, tá ligado, porque eu só tenho débito, desde quando eu estourei, eu nunca usei crédito, eu não tenho crédito, eu não tenho escório nenhum, comprei carro, comprei várias motos, comprei carro, comprei várias motos, comprei casa, tudo no débito, tá à vista, então tipo, eu não tenho cartão de crédito, tá ligado? E a cachorra, as cachorras estavam presas aqui atrás, eu acho que dá pra até mostrar, né vida? As cachorras aqui, isso aqui dá pra mostrar. As cachorras, no dia, vocês tem noção, a gente prendeu as cachorras aqui atrás, a gente nunca foi prender as aqui atrás, e realmente no mesmo dia aconteceu, a gente prendeu aqui atrás, pode ver que tá cheio de merda, não sei se dá pra vocês verem aí, tá ligado? E ali tem um portãozinho ali, deixa eu ver, e ali tem um portãozinho, eu posso mostrar isso aí nos stories, tudo bonitinho pra vocês, tá ligado? E tipo, eu não quero ficar tipo, ai, querendo provar muito, tá ligado? Porque quem quer muito provar, é que tá errado, entendeu? Então tipo, eu só quero explicar pra vocês que tá, coloque na cabeça de vocês, que realmente tá tudo bem, graças a Deus, os caras foram de boa, com nós, tá ligado? Os caras foram de boa, tratou a gente de suave, até então eu troquei uma fita, eu troquei ideia com os caras, então eu falei, mano, ela não vai reagir, ela não vai fazer nada, tá ligado? Só não encosta em mim, na minha mulher, e já era o que era o importante, tá ligado? Aqui tá o boletim, um deles, esse aqui não, aqui tá o boletim, tem assinatura, mano, tá ligado? Eu, ó, eu fiz correria, já fiz um monte de fita, já envolvi um monte de gente que, tá ligado? E a questão é o seguinte, eu, até me pediram, eu recebi um salve, pra não fazer um boletim, tá ligado? Eu recebi um salve, pra não fazer o boletim, eu tô sendo, eu tô sendo totalmente transparente, pra vocês aí, eu recebi um salve, eu recebi um salve, pra não fazer um boletim, tá ligado? Você tá falando não, eu recebi um salve, pra não fazer o boletim, o cara falou, não faz um boletim, que eu vou achar os bagulhos pra você, tá ligado? Porém, os polícia viram na minha casa, os polícia viram na minha casa, os caras falaram que nunca receberam tanta ligação, os caras... A gente até agradece, porque teve ligação, até do Espírito Santo, pra ajudar a gente, porque foram vocês que ajudaram mesmo, queria agradecer a vizinha aqui também, né, ela tá na live, ela que veio aqui ficar comigo, porque na hora eu comecei a passar mal, comecei, me deu tremedeira, tanto que eu sinceramente, não sei como tá o Gael, gente, vou fazer outra ação, vai fazer outra sete horas, vou mostrar pra vocês aí, eu não postei nada antes, que eu tava, mano, cabeça milhão, tô usando o celular do meu parceiro, só vou mostrar de novo aí, vocês tem noção, e ele tava vendo na minha casa, então, quando o cara chegou, eu olhei assim, quando o cara abordou ela, ela achou que era meu amigo, o Renan, que eu já mostrei pra vocês, que é um narigudo, que usa álcool, não tem como, ele é narigudo, né, ela olhou assim pro cara, e falou, oxe Renan, você não falou ainda? Sim, eu ainda chamei ele pelo nome Renan, só que ele falou que não era, me mostrou a arma, e falou que era um assalto, aí foi onde a minha ficha caiu, que foi onde eu me desesperei, eu só quero deixar claro aqui pra todos, beleza, deixar claro pra todos, que eu vi muita gente falando que era por causa de hype, rapaziada, não fiz isso aí, mano, jamais que a gente faria um bagulho desse por causa de hype, tá ligado? Ainda mais preocupar vocês, mano, eu já tô, vamos colocar, vamos ser sinceros aqui, eu já tô sumido no cenário já faz muito tempo, tá ligado? Já tô sumindo no cenário há muito tempo, se fosse fazer algum bagulho pra Daú, com certeza não seria um bagulho que ia preocupar vocês, não seria um bagulho que se isso fosse Daú, eu tinha que ser cancelado, cara, eu tinha que ser cancelado, tá ligado? Como que eu vou fazer um bagulho com essa, mano, eu sei que vários de vocês gostam de mim, gostam da Shai, gostam de nós, tá ligado? Isso aí tipo, não é brincadeira que se faça, tá ligado? Então eu quero deixar claro pra vocês, isso aí não foi uma brincadeira que realmente aconteceu, eu realmente fiquei tranquilo, tô tranquilo, tá ligado? Tô estressado, lógico se eu pegasse os caras, dava um pau nos três agora, quebrava tudo dos caras agora, porém, tá ligado? Não tem o que fazer, entendeu? Como eu disse pra vocês, os polistas vieram na minha casa, tenho até a foto que eu vou postar pra vocês depois, ver o polícia civil, polícia militar, e ver o polícia científica, pra tirar foto de uma pegada que tem, da onde os caras subindo no meu muro. A gente chama sim sul, tá ligado? Então tipo, nunca vi esse bagulho, os caras falaram que recebeu ligação de todo canto, teve gente de todo canto do país que ligou, do país que ligou pra eles, tá ligado? De todo canto mesmo que vocês imaginarem ligou, eu nem imaginava isso, entendeu? Então a gente só tá aqui pra agradecer a todos vocês aí, pelo carinho, pelo, pelo, como que eu posso falar? Tipo, pela força que vocês deram pra nós aí, entendeu? É, porque na hora que a gente ficou sem telefone, a gente não tinha nem como ligar pra polícia, a gente começou a pedir socorro pro pessoal. Eu saí correndo por meio da rua, aparei os carros, falei, mano, liga, os caras caíram com a minha moto, os caras pegou, saiu três, imagina três caras numa moto, os três encapuçados, os três armados, os caras saíram a milhão com a minha moto, caiu com o bagulho, perdeu até o chinelo, filho da puta, perdeu o chinelo, derrubou meu notebook, o chinelo dele tá lá, até adoro, uma vaiana, velho, do caralho lá. E mano, tá ligado, mano? Tipo, então mano, eu só quero dizer pra vocês, tá tudo bem, tá bom? Não se preocupe, tá tudo bem, a gente vai ver agora como tá a situação do Gael, que é o mais importante, esquece moto, esquece o restante, tá ligado? Celular, já mandei vir outros celulares novos pra nós, tá ligado? A gente trabalha pra isso, tá ligado? E é isso que eu quero dizer pra vocês, mano, o que é o mais importante pra mim e pra Chay é o bebê, que a gente vai saber hoje o resultado, como que ele tá, tá ligado? Porque ela sentiu dor depois da situação, ela ficou com dor, entendeu? Na barriga, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se foi só pelo nervoso ou se aconteceu alguma coisa. Teve gente que falou que era o Nobru que tinha vindo aqui, mal bagulho nada a ver, nem ideia eu troco com o Nobru, tá ligado? Não faz nem sentido esses bagulhos, não troco ideia com nenhum dos caras de lá. O único cara do cenário que eu troco ideia hoje em dia é o God e o Shazam, mais ninguém, tá ligado? Então, tipo, e o Crusher, que, porra, o Crusher também me fortaleceu desde quando, desde as antigas, tá ligado? Deu uma atenção pra mim também, me ajudou pra caralho. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, tá tudo bem com a gente, tá bom? Tá tudo bem. A gente vai ver agora a situação do bebê, que é o que mais importa pra nós, nada mais importa. E é isso, depois das 7 horas a gente vai conseguir trazer o resultado pra vocês. E provavelmente os nossos telefones chegam hoje ainda, então a gente posta no history como que tá o bebê. E sobre a casa, eu sei que tem muita gente falando mas por que vocês estão aí ainda? Rapaziada, a gente nunca vai imaginar, não tem como vocês imaginarem. Pensa vocês na casa de vocês. Vocês vão imaginar como os caras vai pular, vai fazer tudo isso aí, não, não imagina. Ainda mais na cidade que você nasceu, né? Só sobre mudança a gente vai se mudar. Peço, mano, agradecendo ao meu Gustavo, o Gui, todo mundo aí, rapaziada. Todo mundo que tá geral aí, tá vendo? Que me fortalece. Todo mundo que tá aí, muito obrigado. E sobre as casas, a gente vai se mudar essa semana já. Eu tô indo embora pra Palmas, tá bom? Eu já ia esse mês, porém eu tava focando na minha live, eu tava focando na minha live pra eu bater as metas, pra eu poder ir tranquilo. Só que não vai dar tempo, eu vou ter que ir embora essa semana já. Essa semana eu já vou arrumar as malas, eu acho que a gente vai embora pra Palmas, tá bom? Essa casa eu vou colocar à venda, talvez, não sei como vai ficar a situação, tá ligado? Imagina essa cachorra, vamos levar todos os nossos bichos, já arrumei uma pessoa pra levar todos os nossos bichos, minhas duas cachorras, nós temos dez gatos, entendeu? Então a gente vai levar todos os bichos, podem ficar tranquilos, que eu sei que muita gente se preocupa com isso aí também, a gente não vai deixar nossos bichos em vão nunca, tá ligado? Porque é nossos filhos também, entendeu? E é isso, mano, eu não sei mais o que falar pra vocês, tá ligado? E é isso, mano, tipo, o bagulho foi louco, o bagulho foi realmente de verdade e eu fiquei impressionado, mano, tipo, o bagulho eu não imaginava, tá ligado? Pra mim foi de repente, mano, e o cara ainda apareceu, depois que me mandaram o vídeo que o cara apareceu, mano, porque se eu tivesse sem um fone, eu já tinha ouvido eles lá, se eu tivesse ouvido eles lá, na cozinha, eu já tinha virado a câmera pra porta, ou seja, se eu tivesse virado a câmera pra porta, eu ia pegar muitos mais detalhes deles, porque eu já dei o salve em geral, eu e meu parceiro aqui, nós já encostou em todas, todas as bocas que tinha que encostar, em vários irmãos que tinha que encostar, nós já encostou em nada até agora, tá ligado? Certeza que os caras, a gente pegou o rastreio dos iPhones também, foi jogado no meio do mato, a gente tá tentando procurar, já foi passado pra polícia, eu posso mostrar a foto pra vocês também, isso aí não tem importância pra mim. A gente procurou dos dois lados, galera, procurou do lado da galera, não é que manda nas favelas lá, é procurando do lado da polícia, porque um dos dois ia achar. Sei lá, velho, eu não sei nem como explicar o que aconteceu, tá ligado? Não sei nem como explicar. Graças a Deus, os caras não fizeram nada, os caras deram até copo com açúcar, copo de água com açúcar pra ela, quando eu falei pros caras, não, minha mulher tá grávida, deixa eu dar atenção pra minha mulher, deixa eu ficar com a minha mulher, minha mulher tá grávida, eu quero ficar com a minha mulher, falei várias vezes, não foi? Não, foi o que eu falei com o Júnior, que a única coisa que eu estranhei foi o cuidado deles, quando eu falei que eu tava grávida, gravidez era de risco. Os caras foram de boa, não esculachou, tá ligado? Os caras não esculachou, os caras só roubou os bagulhos e saiu fora, entendeu, rapaziadinha? Só roubou os bagulhos e saiu fora, não teve esculacho nenhum, tá ligado? Só que mesmo assim fica no ódio, né, mano? Mesmo assim nós estamos no ódio, né, mano? E pra vocês terem noção, prestem atenção, vamos supor, eu fui roubado ontem, minha moto era pra ser vendida hoje, velho, tá ligado? Eu tava trocando ideia com o cara, que ele ia vir ver a moto hoje, de manhã, e aconteceu tudo isso e bagulhei, mas mano, tipo, tudo tem um porquê, tá ligado? E como eu disse pra vocês, graças a Deus, os caras não fez maldade nenhuma com a minha mulher e nem comigo, entendeu? E tipo, isso pra mim foi o mais importante e a situação agora que a gente vai descobrir sobre o bebê, entende? Que vamos ver se tá tudo bem com o bebê, porque ela passou muito nervosismo e vocês sabem que a Chai já teve outras percas de bebê, a gente já teve outras gestações que não deram certo, até mesmo com a nossa incompatibilidade de sangue, entendeu? E é foda, mano, é foda, porque a gente acha que nunca vai acontecer com nós, eu já fiquei de colocar câmera na minha casa várias vezes nessa casa, eu não colocava, porque não, os caras não vai pular aqui, os caras não é louco, os caras não vai pular aqui, os caras não vai dar uma dessa, e quando acontece é onde, ó, a gente abre o olho, tá ligado? A gente vê que, a gente realmente só faz quando acontece com nós, tá ligado? A gente só toma uma atitude ali sobre isso quando acontece com nós, entendeu? E isso que é foda, infelizmente é desse jeito, eu sou assim, não sei se vocês são assim, infelizmente, eu só faço alguma, toma alguma atitude quando acontece comigo, ou pega uma palavra para o pessoal que tá preocupado, aqui, aí daqui, pro pessoal que tá preocupado da gente estar sozinha aqui na casa, a gente não vai ficar sozinho, tal, a gente não tá mais sozinha agora, com a gente, a minha sogra, meu sogro, meu cunhado, tá todo mundo ficando aqui em casa com a gente pra gente não ficar sozinha, e é isso, é só pra vocês ficarem tranquilos mesmo, realmente o que aconteceu foi real, não foi nada de trollagem, não foi nada de brincadeira, não existe brincar com coisa assim, gente, não existe, o que eu fiquei os três estavam armados, Davi, os três estavam armados, tá ligado? Era brincadeira, apareceu o arma na live, tipo assim, se fosse pra fazer uma brincadeira, tipo, se fosse pra fazer uma brincadeira, eu ia falar pro cara, ó, vamos fazer uma brincadeira, você vai, né, um exemplo, seria um burriso, vamos fazer uma brincadeira, você vai me assaltar, mas não mostra arma na minha live, eu nem sei como vai ficar a situação minha com a live, porque não pode mostrar armas em live, na Twitch, vocês sabem como que a Twitch, eu não podia nem estar fazendo essa live aqui, eu sou totalmente proibido de fazer live em qualquer outro lugar, eu não sei como vai ficar meu contrato, o que vai acontecer comigo a partir de hoje, só que eu tinha que tomar, eu tinha que explicar pra vocês o que realmente aconteceu, tá ligado? Então é isso, eu vim fazer, eu e a Chai, venham mostrar a cara aqui pra falar pra vocês que estamos bem, tá ligado? Graças a Deus, os caras não encostaram em nós, tá tudo bem, esse cara só roubou nossos ouro, roubou o celular, roubou a moto, mas isso aí é o de menos, a gente tá na correria pra recuperar, tá ligado? O que mais importa pra nós agora é o bebê, que a gente vai saber como ele vai estar hoje, às sete horas da noite, que a gente vai fazer uma outra ação, né? Deixa eu responder minha tia, ô tia, eu tô bem, eu senti bastante dor ontem, depois do que aconteceu, porque eu fiquei muito assustada, foi um susto, querendo ou não, a primeira a ser abordada fui eu, porque eu tava na cozinha e eles entraram pela varanda, mas eu vou fazer uma outra ação agora às sete horas, inclusive a gente já tem até que sair de casa. Qual que é o que pode mostrar isso aqui, né? Eu fiz o boletim de ocorrência e tá tudo bem agora. Ó, aqui tá o boletim de ocorrência, demorou, rapaziadinha? Vocês podem ler aí, podem pausar, podem fazer o que quiser. Mano, eu acho que o bagulho feio, os caras falam que é mídia, tá ligado? Porque tipo, mano, se eu fosse fazer um bagulho pra mídia, eu não ia fazer um bagulho desse que poderia muito bem ser cancelado, tá ligado? Tá um bagulho muito grave, entendeu? Olha o meu notebook, que os caras fizeram com o meu notebook, tio. Olha o que os caras fizeram, os caras caíram com a minha moto ainda, os caras foram roubar. Além dos caras ser burros, os caras acabassam ainda de ter caído com a minha moto, tá ligado? Os três na minha moto. E o pior, os caras saíram daqui, virou a esquina, roubou outra moto, que foi de um parceiro aqui, que roubou outra moto, que era uma 160 preta, né, preta? É. Roubaram outra moto pra eles poderem continuar com a fuga, sei lá o que esses filha da puta estavam fazendo, tá ligado? Então, mano, fizemos esse ao vivo aqui pra explicar pra vocês o que realmente aconteceu, tá ligado? O que importa é que somos nós dois, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, entendeu? Sim. E eu vi que teve gente que falou que a gente não precisava se explicar, mas a gente precisa se explicar sim, até porque mesmo muita gente achou que era brincadeira, que era uma forma da gente querer um hype ou outra coisa, eu não preciso disso, tá ligado? Eu recebo muito bem, graças a Deus, eu ganho muito bem ainda, eu consigo sustentar minha família toda com meu dinheiro, tá ligado? Eu tenho minha família aqui que é a Shai, entendeu? Eu não preciso de hype, eu não preciso que tenha 10 mil pessoas na minha live que eu continuo recebendo a mesma coisa, meu contrato é fixo, não muda nada se tiver mais ou menos pessoas, vocês podem ficar tranquilos superantes, é isso aí, tá bom rapaziadinha? Então é isso mano, eu quero agradecer todo mundo que mandou mensagem de apoio aí, eu quero agradecer geral que ficou preocupado, que quem ficou preocupado realmente que gosta da gente aí, tá ligado? E tamo junto, e é isso, agora o que mais importa pra mim agora é esse resultado depois das 7 horas aí do ultrassão, que elas são? 6 e 44. Eu vou ter que sair agora, vamos lá fazer esse ultrassão, ver como que tá o bebê, e falo pra vocês mano, vamos torcer, vamos orar todo mundo aí, vamos orar pra tá tudo bem com o bebê, porque se não tiver mano, aí a ideia é outra, entendeu rapaz? Eu não quero nem comentar aqui o que vai acontecer mano, mas se não tiver nada bem com o meu filho, essa ideia é outra mano, eu não vou nem falar sobre isso, tá ligado? Eu vou nem falar sobre essas ideias aí que eu não quero nem imaginar mano, eu quero só que esteja tudo bem com o meu filho, tá ligado? Pra mim é o que importa, não importa mais pó nenhuma, que se foda, os caras podem levar tudo, 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 o que importa pra mim é o meu filho, tá ligado? E é isso rapaziada, tamo junto, boa noite a todos, muito obrigado geral aí mano, que te fortaleceu aí, geral que tipo, perguntou se tava tudo bem mano, tá ligado? Não tinha como eu me aparecer aqui antes, porque eu tô sem celular, sem porra nenhuma, os caras, sei lá o que os caras fizeram com o meu celular, jogaram no mata, a gente tem a última localização. E aí, você acha que vão conseguir encontrar os três assaltantes e também, descer as forças aí para o coreano e sua namorada? E aí dog, se você chegou aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí e também seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui e pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui também parceiro, então, você escolhe aí parceiro, tamo junto é nóis, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda!